Vai morrer ou vai matar Eu vou chamar das MC pra cair no Bunibug, metrô que ver o que? Sangue! São dois que não são três, vão cair no Bunibug, metrô que ver o que? Sangue! Rô! 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 Muito legal, como a fazer rimas. Ser aprendizes, ser o sensei. É uma diferença, pirata no love, um pirate bay. O que é cê são criadas antigas. Você sabe que é real, rataria. Quem é do entorno em DF sabe, sujão, pirataria Sou o pirata sujão, sou o pirata ladrão Sou aquele fusão, que botou a alma na terra e na palma da mão Pra fazer uma letra, expor sentimento e coração Infelizmente derrubo o irmão, quando é rap é fincação Cê tá ligado, pode pá, quando você rima você derrubou o irmão Quando eu rimo, mano, eu tô pra levantar Eu entendi, falo da dignidade, você tá ligado, eu mantenho a verdade E cada verso que eu tô mandando, parceiro, é com a minha sinceridade A diferença aqui desse cara, que tá rima, não trouxe rima inovadora Enquanto você é pirataria, eu sou original, trouxe uma locadora Aluguei a sua mente, você quer fazer o aluguel? Até porque assina esse papel, porque eu tô provando, sou o MC Fiel Viu? Uma coisa ser besta, aluga na segunda Pro dono sistema, devolve o trono na sexta Não é? Então devolve o que roubaram O teu original não vendeu, que piratearam Aí parceiro, mas agora você já tá na trincheira Eu falei que eu sou original, mas não é original de shopping É o original da feira Essa aqui é a parada, você tá ligado Que eu chego até na constância Até porque na verdade eu já tô te batendo até em outra instância Eu lembro muito bem, era moleque marginal Colava a leitaguadinha, DVD era um real Era isso, era o que alegrava Não deixo parar depois Bom, pede mais falsificado no Play 2 O DVD era um real Sabe que eu chego agora porque na verdade você é moçal Você não entende porque eu também sou das antigas, mas não vive essa origem A minha mente tem espaço pra armazenamento Você pensa que é uma fita virgem A fita virgem sou o cara que tá rimando É isso, nunca faço, ninguém só tá enrolando Uma coisa o virgem não tá escutando Tua vida muito falha, caneta rebobinando Aí, qual que é o problema de ser virgem, parceiro? Eu ocupo espaço Eu preferi ser um cara que é virgem do que ser um cara cabaço Essa aqui é a sua empresa Você tá ligado pro conflito, até porque na verdade em batalha Não é na cama, eu tô na trama, você saiu fodido Marulho pra batalha Marulho pra batalha, porra Comecei por quem terminou Que acha que o Luffy foi espereir o barulho meu pra cima Ooooooo Isled Isled Ooooo Luffy Ooooo Amanhecer Jurados 3, 2, 1 É isso, Luffy, primeiro round Vem isso, amiga Vamo roubar, vamo gritar, vamo partir Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, pra você que não conhece, grita paluco do mundo Rap surge mundo, rap rap surge esmundo Pera a porta a filha e paluco do mundo Rap surge esmundo, rap rap surge esmundo Vem na porta a filha e paluco do mundo Vem no oh, 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 oh Sale 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Aí, parceiro, eu vou rimando, eu sou um cara estratégico Cê tá ligado, mano, isso daqui não sacrilégio Até porque você tá ligado, os males espanta Cê não entende, é sacrilégio, cê é um sacrimanto Lone, mano, você sabe, mano, que já espanta Decanta, agora até uma decantação Até porque certeza eu fiz a improvisação Tomar essa aula de química, eu trouxe a separação De química, sua rima é cínica É muito estática e ela não é bélica Veio falar que é um quadrante mágico Se perdeu que a lírica não é bélica Ela é muito mais do que falar uma palavra difícil Essa é rua de saber que é ofício Rimar todo mundo faz Fazer a vida é mais difícil Demonstrar que excessa gás é isso Você tá perdido em brinque verde Tá bem quebrado e tua rima tá na mente 3, 2, 1 Aí, parceiro, eu não sou médico Eu sou beníssimo Até porque eu trouxe o médico Mas trouxe o beníssimo Cê tá ligado, agora você se ferra Porque eu trouxe a beleza da paz e não a da guerra A guerra cumpra a paz Assim como se mata os animais É, a sua rima falsa não é reação É muito fácil só se respirar fumaça Então, respira a fumaça Só que cê tá ligado É o cigarro que cê traga Cê não entendeu Você tá de brincadeira Eu não mato animais Só guardo na minha carteira Não, eu tô com marra Você sabe agora Minha rima te esparra Você botando muita marra Eu não trago o cigarro Trago o canto da cigarra Ai, parceiro, tá ligado E agora você perturba Trouxe o canto da cigarra Então prepara que vem chuva Essa é a parada que você se perturba Eu trouxe uma tempestade Sua mente já tá tudo Meu drogas, esse é o truque Tá chovendo rima Tô pensando que era hambúrguer E você perdeu no filme Joga pro terceiro Pra gente ver realzinho Terceiro 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 Família, tá devagar Só se geral gritar Eu vou pedir baixinho Se todo mundo gritar aqui Ó, eu falo qual terceiro Tá ligado, família? Quem quer terceiro Rod Favaru Ooooo Mas graças a Deus Temos jurado também, família Jurado 3, 2, 1 E eu estou funcionando Que foda Descendo Vai, tamanho É, família A nossa não tá aqui Nem, família E aí, namoral Quanto mais vibes Vocês mandar mais Vamos MC. Mandar também, cara É, com o Minster Geralmente, gosta aí Mandar vibe, pô Eu não sei de onde vocês vêm pra batalha, mas aqui o bagulho é de segura, se você vem pra passear, se tá conversando, nunca vai ir mais rir com você. Bora, 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 bora. Ei, 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 ei. E de segunda a segunda os moleque tá no correio pro F. Não morre, não morre. E de segunda a segunda os moleque tá lá no correio pro F. Não morre, não morre. Vem do O, 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 o. Igual protagonista do filme, eu trouxe muito estudo, minha rima não é vazia, ela tem muito conteúdo. Eu tô te provando, eu sou um cara astuto, quem dera se chover esse hambúrguer pra não ter fome no mundo. Essa é a parada que eu tô na batida, hoje não vai chover os hambúrguer, aqui só vai chover rima. Essa é a parada, uma calamidade, eu ando transtornado, tipo um tornado e eu trouxe a tempestade. Não tá chovendo hambúrguer, ó a ideia do idiota. Um mec em cada esquina e um mendigo em cada pôr. Agora tá no trás, não cola pro ladrão. Olha só que é na moral, ginga muito boa, é desse umbral. Do cara que tem, pro lado bom e o lado mau. A mente do Einstein com a ginga do mano pra pôr. Prisário, 3, 2, 1, rima. Parceiro, eu não fecho com o império Nem com os caras lá que tá fazendo mano Os bagulho no ministério Mas a diferença é muito fácil criticar Cê viu um mendigo na porta Fez o que pra ajudar? Eu fui lá e fui sair Eu que era um mendigo E me salvei com meu frio É muito fácil cê viver lá no inferno Com uma pedra de craque E conhecer o céu no caderno Entendo parceiro, cê falou que é mendigo Sou um demônio na tua frente E cê me chama de um andigo Até porque você tá ligado, essa é a bola Porque mano, bora provar que cota não é esmola Cota não é esmola, é ato de resistência Isso que eu mando é o meu reflexo Quer falar pro preto que cota não é esmola Você é só um demônio, a cópia do meu reflexo Aí parceiro, você sabe, eu sou a cópia do reflexo Mas olha esse espelho que eu voltei bem mais complexo Essa parada não é fato de resistência Isso é reparação histórica, mantenha a coerência E a educação está guardada no armário Não é esfero reflexivo, eu sou refratário Eu tô absorvendo, eu tô desenvolvendo Quando eu tô gritando, tua mente tá corroendo Barulho para o botanho Barulho para o botanho O que é que terminou aqui? Acho que o Slender foi, espereu o barulho Mão pra cima Tirado, 3, 2, 1 É isso, Slender, próxima fase Muito barulho, muito efeito Boop, boop, boop Boop, boop, boop Boop, 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 boop Obrigado.